Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de seminário Mulheres nas Artes, Arquitetura e Urbanismo. Me chamo Priscila Souza, sou educadora aqui do Museu de Arte do Rio. Sou uma mulher negra de pele clara, de cabelos cacheados na altura dos ombros, com as pontas loiras, num coque acima da cabeça. Uso óculos de armação amarela, estou com argolas, com brincos e tenho piercing no certo. Ao meu lado esquerdo temos Tereza Cristina, uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados também na altura dos ombros e blusa mustar. Hoje a gente retoma o nosso ciclo de seminários com a nossa terceira mesa. Essa mesa está dentro do eixo Cidade, Corpo e Gênero. Para esta mesa a gente convida Joyce Berti, Emile Leandro e a mediação de Sueli Nunes. Desde já eu peço que vocês não deixem de preencher o formulário de presença, que está no link abaixo aqui na descrição do vídeo. O ciclo de seminários Mulheres nas Artes faz parte do programa de formação e extensão universitária aqui da Escola do Olhar. É fruto de um processo extenso dentro da instituição, a partir da pesquisa do acervo museológico do Marco, que começou em 2018. Dentro dessa pesquisa se percebeu que existe uma discrepância muito grande entre artistas homens e artistas mulheres dentro da coleção. Essa discrepância gritante, ela se alastra, se relaciona numa relação também interseccionalizada. Quando a gente percebe que dentro desse quantitativo de mulheres não há marcadores de mulheres negras, indígenas e trans no Marco. Esses números deflagram uma desigualdade de gênero que se alastra por todo o campo social da vida. E o museu encontra um espaço público, para o público e do público. Precisa propor e propõe, com o ciclo, um espaço coletivo de diálogo com as sujeitas e sujeitos que constroem esses caminhos, rumos para uma sociedade econômica e antirracista. Esse seminário traz em foco o estudo e pesquisa de mulheres e suas trajetórias. Artistas, arquitetas, pesquisadoras, educadoras, autoras e ativistas brasileiros. Na relação entre educação, arte e arquitetura. Para este ano, o seminário tem confluência com a exposição Casa Carioca, que está montada aqui no mar. E também com as atividades do UIA, que é o Congresso Mundial de Arquitetura, sediado aqui no Rio de Janeiro. Teremos mais uma mesa dentro desse eixo, corpo, cidade, corpo e gênero, que vai ser no dia 16 de outubro. E o ciclo se encerra com uma última mesa no dia 20 de novembro. Os ciclos são inteiramente ministrados por mulheres, que abordarão questões relativas à arquitetura e urbanismo, visando difundir as produções, bem como estimular de forma geral a pesquisa e desenvolvimento de projetos, com foco da produção intelectual das mulheres. Antes de chamar a nossa mediadora para a mesa, eu gostaria de fazer um agradecimento novamente, como toda início de mesa, à Gisele de Paula, arquiteta e parceira de trabalho, que foi de muita ajuda na construção deste seminário. Então, gostaria de chamar agora a nossa mediadora, que é a Suelen Neves. Suelen Neves é carioca, graduando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com formação politécnica em design e gráfico, atuou como pesquisadora na Fundação Casa de Rui Barbosa, através do Grupo de Pesquisa em Conservação Preventiva, tendo também atuado como estagiária no Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, no acompanhamento de fiscalizações e vistorias de obras e bens tombados. Seja bem-vinda, Suelen. Olá, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Visando garantir um pouco da acessibilidade, eu me apresento como uma mulher negra, de pele escura, o cabelo black e curto, tenho um piercing no septo, e estou com uma camisa listrada branca e vermelha. Agradeço desde já o Museu de Arte do Rio pela oportunidade, a Gisele de Paula pelo convite, e a Priscila Souza por todo o suporte, em todo o diálogo que possibilitou a formação dessa mesa tão potente. O objetivo dessa mesa é justamente debater a cidade sobre a perspectiva de gênero, através do entendimento de que os corpos em trânsito pela cidade eles são resultado dos territórios que vão sendo criados. Nós iremos buscar refletir de forma crítica sobre o direito à cidade, pelo viés de uma análise territorial ampla, acreditando que a arquitetura não está dissociada em nenhum momento do debate da sociedade, bem como o urbanismo e o regiamento urbano, ao se considerar questões raciais nas tomadas de decisões políticas. Vamos procurar explorar como os diversos corpos que os corpos experienciam e se apropriam dessa cidade formal, dotada de infraestruturas, serviços, e que determina quem a ela terá direito. Então, eu chamo a nossa primeira palestrante, a paulistana Joyce Berti, ela é arquiteta, ela é urbanista e também curadora da exposição Casa Carioca, ao lado de Marcelo Campos, no Museu de Arte do Rio. Ela é ainda pesquisadora, colunista da revista L Brasil, especialista em direito à cidade e psicanalista em formação. Como autora, ela lançou em 2019 o livro Empoderamento, parte da coleção Feminismos Plurais, pela editora Pollen, pelo selo Sueli Carneiro, sobre a coordenação de Djamila Ribeiro. Ela também discute questões de raça e gênero nas redes sociais, em palestras realizadas nas universidades e empresas, tendo sido também uma das palestrantes da Brasil Fórum UK, em 2018, na Oxford University e na Euroleads, em 2019, na França. Recebam, então, Joyce Berti. Olá, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Joyce Berti, sou para fazer a descrição aí, né, para democratizar o acompanhamento. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, cabelo crespo, estilo black. Estou usando óculos de armação meio fininha, meio dourada. Estou com uma camiseta branca e um brinco amarelo num formato de flor. Então, eu queria começar agradecendo aí toda a turma, toda a organização desse evento, dizendo que é muito importante que a gente abra espaço para essa discussão sobre a questão de gênero, de raça, sobre os entendimentos que a gente tem sobre moradia, para além da questão política. Acho que é importante a gente ter um entendimento mais profundo, até para conseguir fazer um debate político nessas áreas, que é extremamente importante e tem sido ausente, né, nas pautas das políticas públicas, né, não por falta de esforço profissional. Eu acho que nós temos um quadro profissional de arquitetos e urbanistas no Brasil bastante rico, cheio de, eu considero, grandes estrelas, porque, apesar de não terem a visibilidade midiática, tem uma atuação muito expressiva em campo, trabalho de campo, trabalho de leitura de cidade, trabalho de mapeamento, de comunicação com as pessoas que utilizam a cidade, seja no transporte, seja na moradia, enfim, seja na organização da cidade como um todo. Então, a gente tem aí, eu tenho bastante orgulho da minha profissão, apesar das críticas todas que eu tenho a fazer e que eu sinto que, nesse momento, em especial, é um momento histórico para a arquitetura brasileira, porque a gente está conseguindo pautar questões que sempre ficaram negligenciadas e que vêm com esses corpos negros que estão adentrando os espaços de estudo através das leis de reparação histórica, como as cotas raciais, por exemplo. Então, tem um número expressivo de arquitetos urbanistas negros e negras entrando cada vez mais no debate, no mercado de trabalho, nas discussões, cavando um espaço que a gente sempre esteve 99% ausente. ao longo da minha formação acadêmica, eu não tive contato nem intelectual e nem de coleguismo. Eu era uma das únicas pessoas negras que fazia arquitetura das duas turmas que eu tinha na faculdade em que eu estudei, que cada turma tinha, em média, entre 70 e 100 alunos, e eu era uma das poucas figuras negras que se via naquele espaço. Isso porque era uma faculdade de pobre, era uma faculdade de pessoas de baixa renda. Era particular, mas era uma faculdade particular de segunda linha. Não era uma PUC, não era. Era uma Universidade 9 de julho. E, mesmo assim, a ausência de pessoas negras era gritante. E, hoje em dia, eu tenho visto cada vez mais, tenho interagido com arquitetos urbanistas negros ou formados, ou em formação ainda, que trazem um olhar diferente, trazem questionamentos importantes, que falam em cidades decoloniais, que falam na atuação da mulher negra na cidade. E isso é extremamente positivo. Então, pensar em cidades... Por que é importante para o debate político brasileiro, para o debate político como um todo, falar em cidades? Porque a cidade é palco de todos os acontecimentos sociais. A cidade é, ao mesmo tempo, como diz Roberto Lobato, que é um sociólogo, tem um livro bem bacana chamado O que é o Espaço Urbano? Que eu gosto muito desse livro. Foi um dos primeiros livros críticos que eu li nessa área de urbanismo. E ele fala que a cidade é produtora e reprodutora dos conflitos, das necessidades, das ausências, das desigualdades. Então, a cidade acaba entrando num círculo de retroalimentação das praxes, das desigualdades, das opressões, de raça, de gênero, de classe. Então, ao mesmo tempo que ela está espelhando essas questões sociais, ela também está, de alguma forma, contribuindo para a consolidação ou para a manutenção dessas questões sociais que a gente tanto tem tentado combater ao longo do nosso histórico de militância, de luta por emancipação desses grupos que ficam na base da pirâmide social, que a gente chama de grupos minoritários. Não é minoritário quantitativamente, porque quando você pensa, por exemplo, na população negra, a população preta juntando negros e pardos, pretos e pardos, de acordo com o IBGE, que a categoria negro compõe pretos e pardos, nós somos maioria na sociedade brasileira. Quando a gente pensa em mulheres, também somos maioria. Quando a gente pensa em mulher negra, também é um número mais expressivo. Então, quando a gente fala em minorias, a gente não está falando, isso é uma confusão muito recorrente, a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de acesso a direitos que já estão garantidos de alguma forma para a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, em moradia, moradia é um direito fundamental, mas a gente tem aí cerca de 150 mil pessoas vivendo em situação de rua, que são consequência dos nossos processos de construção de política fundiária no Brasil. no pós-abolição a negritude foi colocada à revelia. O que a gente recebeu por quase quatro séculos de trabalhos forçados foi o chão para andar e os panos do corpo, porque não era nem roupa, era pano. Foi isso que nós recebemos. A gente não recebeu nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de apoio e aí diversas consequências acabaram sendo formadas a partir desse evento e uma delas é a população em situação de rua e a população que mora de maneira precária. Não são só pessoas negras que moram de maneira precária, mas nós estamos os maiores indicadores dentro das favelas, dentro das periferias. É importante lembrar que periferia não é uma entidade urbana homogênea. Hoje em dia se faz muito conflito, eu vejo muitas pessoas brancas falando ah, eu moro na periferia e tal. E eu gosto sempre de lembrar Mano Brown, Racionais MCs, dizendo que preto e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Então, um branco na periferia é uma condição de precariedade? É, mas é uma condição de precariedade muito diferente da condição de precariedade da negritude, porque é uma condição de precariedade que já traz a partir da informação racial a possibilidade de se locomover dentro da sociedade e mudar de status, de mudar de condição. Então, eu dentro da minha periferia da Zona Norte eu cresci com muitas pessoas brancas que eram pobres, que tinham dificuldades financeiras, que os pais tinham que dar duro para poder custear estudo, para poder fornecer o básico. E essas pessoas cresceram e tiveram condições de vida muito melhor do que a dos pretos. Isso trilhando os mesmos caminhos, a gente trilha os mesmos caminhos que as pessoas brancas, mas a gente não sai de uma condição de precariedade e as pessoas brancas acabam pelo menos encontrando ali um lugar onde descansar os ossos das mazelas sociais. Então, é importante deixar isso claro que a periferia não é constituída apenas pela precariedade, que a precariedade que existe na periferia não é homogênea, não é para todo mundo. Brancos e negros convivem na periferia, mas a condição da negritude é sempre pior, porque a gente carrega no nosso DNA social as consequências da irresponsabilidade do pós-abolição. Então, a gente tem 150 mil pessoas morando em situação de rua, que é o quadro mais crítico dentro da questão habitacional, que são aqueles que realmente não têm absolutamente nada, não conseguem construir nem o seu barraco na favela, eles dormem na rua, eles dependem dos albergues que as prefeituras mal e porcamente oferecem. E aí, quando você vai olhar dentro desse contingente, você tem 80% de pessoas negras identificadas nessa condição. Então, quer dizer, nós somos maioria na falta de, na deficiência do acesso às políticas habitacionais, à moradia propriamente dita dentro do nosso país, ou a condição de pelo menos ter um aluguel, alugar um lugar decente para conseguir sobreviver. Então, quando a gente fala em minoria, a gente está falando sobre isso, a gente está falando daquele contingente populacional que, embora seja o maior, é o menor em termos de condições, de acesso às condições sociais melhores. Então, a cidade, ela funciona como um, a sociedade faz um espelhamento no território, na parte física das cidades, de tudo que se passa no ambiente social. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão de raça, na questão de gênero, na questão de classe, é óbvio que esses conflitos e que essas deficiências vão estar, de alguma forma, representadas no nosso espaço urbano, no nosso território habitado. e é muito importante que a gente entenda essa função da cidade, porque para nós que somos profissionais da área de arquitetura e urbanismo, isso já é uma bola cantada, uma pedra cantada, a gente consegue, a gente é treinado para ter esse olhar. Mas para a população como um todo, não. Tanto é que, quando a gente fala em direito à cidade, tem muita gente que estranha o ter, fala, como assim direito à cidade? A cidade não é aberta, livre, eu saio para trabalhar, eu pego o ônibus que eu quero. Estamos aguardando um pouquinho, Joyce. Voltei? Voltou? Voltou, Joyce, voltou. Ok. Ai, desculpa, gente. Podemos continuar. Deu até um suador aqui, gente, de medo de cair tudo e não consegui concluir. Então, de onde eu parei, até perdi um pouco o raciocínio. Mas, enfim, eu estava falando que a cidade, ela sofre o espelhamento das questões sociais, sociais, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão racial, como é que a questão racial ajudou na construção das cidades, né? Ela teve alguma coisa a ver com a construção das cidades? Ela teve tudo a ver com a construção das cidades. A questão racial definiu a construção das cidades, a questão racial definiu os espaços da cidade, ela definiu aonde a negritude vai ficar, aonde o pobre vai ficar, a questão de gênero define a construção, definiu a construção das cidades? Completamente, definiu a construção das cidades. A gente tem um modelo de cidades que é uma centelha dos modelos da Grécia, Roma, das antigas civilizações, especialmente da Grécia Antiga, onde você tinha a definição de polis e oicos. Então, grosso modo, é uma coisa muito mais profunda, daria aqui todo o tempo do debate para conseguir explicar exatamente todas as particularidades que cada um desses termos carrega, mas falando de uma maneira bem simplista, quando a gente fala em polis, a gente está falando em espaço público, quando a gente fala em oicos, a gente está falando em espaço privado, em espaço doméstico. Então, a polis era um espaço onde só os homens poderiam permanecer, era um espaço onde se discutia política, onde se tomava decisões, onde se fazia negociações que iam influenciar diretamente na vida das pessoas da cidade inteira, do lugar inteiro. E as mulheres não podiam participar desse espaço. O espaço que era destinado às mulheres era oicos, só que a oicos era também um espaço de dominação masculina, era um espaço onde o homem guardava as suas propriedades. Então, quem que ficava dentro da oicos ou do espaço doméstico? as mulheres, os escravos, os serviçais, os filhos, tudo aquilo que era entendido já por uma ordem, por uma assimilação patriarcal de consideração de hierarquia social, ficava ali restrito naquele espaço. Então, a mulher era não a provedora, mas a administradora do espaço doméstico. Ela ficava ali dentro daquela casa definindo, cuidando, para que o provedor usufruísse daquele espaço com conforto, segurança, que ele achava que tinha o direito. Então, isso significa o quê? Que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Isso mudou ao longo do tempo? A gente foi caminhando, caminhando, a história foi acontecendo e a história é continuidade. Não dá para a gente apagar o passado. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Saramago onde ele falava que a gente tem que olhar... Eu sempre pensei o seguinte, a gente tem que olhar o passado para compreender o presente. Ele tem uma visão um pouco diferente, ele fala que a gente tem que olhar o presente para compreender o passado. Eu acho que, de qualquer forma, está valendo essa afirmação, porque quando você olha hoje em dia, ainda que a mulher tenha saído para trabalhar, para estudar, para fazer suas coisas, tenha adquirido uma certa independência, essa independência está atrelada aos meios de produção, aos meios de exploração. A família, ela se tornou, na verdade, a família, ela é o quê? Ela é um acordo, ela é uma estrutura de poder onde essas relações desiguais continuam sendo representadas. Então, ainda que as mulheres sejam a maioria como a rima de família, que isso é um fenômeno histórico do nosso tempo, as mulheres são a maioria na chefia dos lares, tendo ou não um companheiro, ou ela é chefe do lar, porque ela ganha um maior salário, ou ela é chefe do lar porque ela ficou sozinha com a condição de cuidar de filhos, de administrar aquela família e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente tem uma questão que é a feminização da pobreza, que é uma discussão importantíssima que o feminismo tem negligenciado, que a gente não tem feito. Apesar de tudo isso que parece um avanço para a vida das mulheres, a gente ainda tem que conviver com assédio nas ruas, a gente ainda está o tempo inteiro exposta ao estupro, a gente ainda vive numa condição onde o nosso corpo não pertence a nós mesmas. E a cidade está mostrando todos esses conflitos. Quando você sai na rua, a gente tem a questão do assédio, você sai na rua e aí você é assediada, bom, o assédio, assim como o estupro, ele é um instrumento de comunicação de quem é que está mandando. Ele é um instrumento de comunicação de quem pertence àquele corpo que está sendo invadido. Tudo que vai no espaço público está confrontando a ideia patriarcal que começa lá na pólis de que o espaço público pertence aos homens. A mulher na cidade é um corpo estranho à medida em que ela, infelizmente, ainda está ligada a esse pensamento ancestral negativo de que ela está invadindo o espaço que é masculino. Então, a sede nada mais é do que a reafirmação do poder da supremacia masculina. Eu gosto muito de... Eu tenho usado cada vez mais esse termo por influência de Bell Hooks, porque Bell Hooks não fala... Eu tenho um vídeo dela que eu compartilhei uma vez nas minhas redes sociais, onde ela diz que ela está evitando o termo racismo, ela está evitando o termo machismo, ela está evitando o termo luta de classes, porque esses termos acabaram ao longo da mobilidade das opressões, escondendo algumas nuances, como, por exemplo, a questão que mulher pode oprimir outra mulher, sim. Ou que negros podem ascender socialmente, ter algum tipo de ascensão social ou algum tipo de negociata com a branquitude e pode oprimir outro negro também. O Paulo Freire vai chamar isso de subopressores, que são pessoas que não têm o poder estrutural, mas, de alguma forma, estão servindo de um suporte a mais para que a supremacia continue. Então, eu tenho usado cada vez esses termos da supremacia. Então, no espaço público, a supremacia masculina está correndo solto, livre, leve e solto. Tanto é que quando você olha a configuração da cidade, por exemplo, ela cheira testosterona, ela é extremamente fálica, ela é extremamente... A carrocracia, essa coisa da cidade ter um espaço privilegiado para carro, em detrimento do pedestre, você passa numa calçada, tem uma placa escrita lá Cuidado, veículo. A cidade foi criada para quem? Ela não foi criada para pessoas? Então, quem tem que tomar cuidado é o veículo, e não a pessoa. É o veículo que tem que estar em função do ser humano que está transitando pela cidade. E a gente está recebendo a informação de que nós é que temos que tomar cuidado porque o espaço é do veículo, o espaço é de quem está dentro de um carro. E isso é uma questão extremamente característica de uma situação de supremacia. Quem mais utiliza carro são homens ainda. Quem mais sofre acidente de trânsito. As violências no trânsito ocorrem de maneira mais expressiva da parte de quem? Dos homens. Os homens utilizam o veículo como uma disputa de poder também entre eles. Uma disputa de narrativa de quem está acima de quem, ainda que a gente esteja falando na supremacia, que é o topo da pirâmide social, os homens utilizam o carro como instrumento de coerção, como instrumento de reafirmação de um poder. Então, todas essas questões estão espelhadas no espaço das cidades. Eu acho importante elucidar também a questão das opressões, porque a gente tem debatido algumas questões e a base desses debates acaba se perdendo. As pessoas continuam fazendo muitas confusões, continuam não entendendo a questão da estrutura social. Então, como a gente está falando aqui em arquitetura, em urbanismo, eu posso dizer, fazer uma analogia aqui, dizendo que quando a gente fala em opressões estruturais, o que é uma opressão? É algo que te sufoca, é algo que confina, é algo que te coloca numa situação onde você não vê muita saída, muita possibilidade de locomoção. Por que a gente fala que é estrutural? Quando a gente fala, por exemplo, em erguer uma casa, um edifício, a gente está falando de começar pela base, de começar estruturando para que aquilo se mantenha em pé. Então, a gente vai lá ver as fundações, a sapata, os ferros, as vigas, os pilares, isso é a estrutura de toda e qualquer edificação. E quando a gente fala, pensando na sociedade como uma grande casa, então a gente pode dizer que as vigas, os pilares, a sapata, o lajão, a base, a fundação, a gente pode dizer que são racismo, machismo, questão de raça, questão de gênero e a questão de classe. Foi isso que construiu a sociedade tal qual ela é. Então, se a sociedade fosse uma grande casa, a estrutura da casa, os pilares, vigas e fundações seriam o quê? Seriam as opressões de raça, de classe e de gênero. É importante entender isso, porque senão a gente pensa o seguinte, ah, o estupro e tal, e aí é porque a mulher estava com uma saia mais curta, e aí é porque a mulher era bonita, e não, não tem nada a ver, o estupro não tem nada a ver com a roupa que você veste, com a idade que você tem. Existem relatos de estupro de crianças, de bebês de seis meses de idade, de idosas de 90 anos de idade ou mais, enfim. Existem casos escabrosos de estupro e aí a gente pode dizer o seguinte, as relações de poder são desenhadas a partir dessa mentalidade supremacista, e isso está espelhado no espaço das cidades. E onde nosso corpo entra nisso? Nosso corpo entra como diz Beatriz Nascimento, Beatriz Nascimento fala, o corpo é o nosso último quilombo, então o nosso corpo é o nosso primeiro lugar do mundo. Isso foi uma reflexão que norteou muitas das decisões que foram encaminhadas dentro do escopo de trabalho da exposição Casa Carioca. O corpo é o nosso primeiro lugar no mundo, é o seu primeiro lugar no mundo. Mas esse corpo não vai ser neutro, ele não vai ser isento de um discurso, ele vai carregar uma subjetividade, ele vai carregar as marcas das opressões estruturais, ele vai moldar você de alguma forma. E quando esse corpo transitar pela cidade, ele vai estar carregando todas essas informações, seja de maneira simbólica, através da sua imagem, da sua aparência, seja de maneira prática, de maneira objetiva, quando você se coloca, quando você confronta aquele espaço, porque você vai trabalhar, você vai estudar, enfim, você vai fazer qualquer coisa e você vai na cidade, você vai pegar seu ônibus, você vai transitar pela cidade, você vai no mercado, enfim. Então, quando a Beatriz Nascimento fala que o corpo é o nosso último quilombo, ela está querendo dizer o seguinte, o nosso corpo é um corpo extremamente provocativo. Todas as pessoas que estão na base da pirâmide, que estão abaixo do topo da pirâmide, elas têm inerente à existência delas a função de provocar o debate. Então, transitar pela cidade sendo uma mulher, sendo uma pessoa LGBT, sendo uma pessoa pobre, é confrontar o discurso que está colocado nos espaços da cidade. é dizer, olha, eu estou aqui porque eu posso, mereço e devo estar aqui. Então, é isso. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando da organização social das nossas diferenças biológicas. Acho outra coisa importante também de definir. Falou em gênero, a gente está falando de como a nossa constituição biológica acabou sendo utilizada para pautar a nossa existência social. Então, a gente tem lá aquela série de frases da Simone de Beauvoir que é sempre repetida de uma maneira descontextualizada que é não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso não quer dizer que a gente desabrocha tal qual uma flor e se descobre mulher. Não. Isso quer dizer que nós, antes de nascermos, já estamos pré-determinadas a responder para a sociedade uma informação que ela já está demandando da gente sem nem saber como é que vai ser a nossa cara. Então, a gente nasce, já tem lá o quarto azul ou rosa, já tem lá os brinquedos, a cueca, a calcinha. Tudo isso são informações que não interferem na nossa constituição biológica. Se temos vagina ou se temos pênis, não é isso que determina se a gente vai gostar de uma bola ou de uma boneca. Tudo isso é o uso. O Quirrano, o Aníbal Quirrano, que é o grande pensador que cunhou o conceito de colonialidade, vai trazer isso para a gente. a Lugones também que vem pontuar a questão de gênero dentro dos estudos da colonialidade, vem colocar isso, essas pré-determinações sociais que são feitas a partir da informação biológica que a gente apresenta. O James Baldwin no filme Eu Não Sou Negro, o próprio título do filme já está dizendo meio que um equivalente do que Simone Bivoar fala quando ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, o James Baldwin vai falar eu não sou negro, eu sou um homem, você disse que eu sou negro. Então, você pontuou através da minha diferença biológica, da diferença biológica que eu tenho em relação a você, porque a diferença também ela é relacional, eu sou diferente em relação a alguém. Então, eu sou negro a partir da sua visão, porque a partir da minha visão eu sou apenas um homem. Então, é importante também entender essa questão de gênero para a gente poder assimilar, perceber exatamente o que significa um corpo feminino, um corpo negro, um corpo LGBT transitando pelos espaços da cidade e como que esse quilombo espontâneo funciona. Ainda que a gente esteja falando de mulher branca, por exemplo, a mulher branca também está fazendo um confronto com o seu próprio corpo nos espaços da cidade. A gente tem, por exemplo, tem um conceito do Milton Santos que eu amo muito que é da cidadania mutilada. Ele fala isso num texto dentro de uma coletânea de texto chamada A Pobreza Urbana. E aí ele fala que nós temos a nossa cidadania mutilada, nós mulheres porque nós temos um espaço restrito de locomoção nas cidades. Por conta do assédio e do estupro, a gente acaba intuitivamente escolhendo os lugares por onde nós iremos transitar. A pessoa LGBT além de escolher, vai escolher o horário que vai transitar na cidade. Então qual que é o horário do LGBT dentro da cidade? O horário do LGBT é a noite, é aquele horário que não confronta a existência da família, que não confronta o trânsito da família na cidade. A pessoa negra, ela transita por toda a cidade, mas ela vai estar sempre acompanhada da hostilidade dos espaços elitizados. Assim como ela vai estar localizada dentro da cidade nos nichos que essa própria elite definiu através da gentrificação, através das políticas fundiárias, através da retirada dos direitos de moradia. então quando a gente olha a periferia é preta em sua maioria, as áreas favelizadas são pretas na sua maioria e as áreas onde você tem uma maior renda per capita são brancas. Aqui em São Paulo isso é muito marcado quando a gente pensa na relação centro e vai pensando na expansão para as bordas da cidade. Você tem Cachorinha, Tremembé, você tem extremo da Zona Leste com Itaquera, Hermelino Matarazzo, você tem Perusa, Anhanguera e você tem Parelheiros, que são os extremos da cidade de São Paulo, onde você vai observar ali a menor renda familiar. E aí quando você vai para o Miolo você vai observar a maior renda familiar, que é Pinheiros, Vila Madalena, esses lugares Pompeia, Perdizes, esses lugares onde você tem toda a oferta de infraestrutura, todas as condições de bem viver, de habitabilidade, de salubridade habitacional estão nessas áreas. Então isso significa o quê? Que a negritude não está tão livre assim para transitar pela cidade, ela pode se deslocar das periferias para o trabalho, para prestar serviço para essas elites, mas para usufruir de um espaço, de um equipamento cultural, de um equipamento esportivo, de um equipamento de saúde, de um equipamento de educação, por exemplo, ela já é barrada ou pela sua condição financeira ou pela força da imposição subjetiva daquelas pessoas que dominam aquele espaço, através de olhares, através de uma série de atitudes. Teve aqui em São Paulo um caso uma vez que foi bem interessante, que é de uma turma de jovens que foi num evento que se dizia um evento para a diversidade, e era uma loja de alto padrão num bairro de alto padrão aqui em São Paulo. Eu costumo brincar muito com essa coisa de área nobre, então o pessoal do jornalismo fala área nobre de São Paulo, e aí quando você vai olhar essas áreas nobres, quem mora lá? Só mora pessoas brancas, então aí você já tem uma informação, área nobre, então a nobreza é branca. E aí essa turma de jovens e adolescentes negros foram nessa festa, era uma festa aberta e tal, chegou lá, inventaram uma questão dizendo que uma menina tinha roubado o sabonete do banheiro. Por que uma adolescente, uma jovem negra vai sair do extremo da periferia para roubar um sabonete usado no banheiro de uma loja de alto padrão? Então são essas coisas que acontecem, ser seguido no supermercado, enfim, então isso que Milton Santos fala com a questão da cidadania mutilada. A nossa cidadania é mutilada, porque a gente está condicionado, embora a gente não perceba de tão naturalizado que está, a gente está condicionado, o nosso uso da cidade está condicionado a essas questões do espelhamento dos conflitos, da supremacia branca, masculina e elitizada nos espaços da cidade. E por último, para concluir, eu queria lembrar que essa questão da discussão do direito à cidade, ela veio de Henri Lefebvre, que em 1968 cunhou esse termo. O Henri Lefebvre, ele é um sociólogo que é referência para os estudos urbanos, mas não só. Então o Henri Lefebvre trouxe essa ideia de direito à cidade, le droit à la ville, direito à cidade, no contexto do maio de 1968, ali daquela efervescência, dos tempos da ditadura, aquela coisa toda de luta urbana, de luta armada, todas essas coisas que aconteceram ali no contexto de 1968. E aí, esse termo, ele é esquecido pela grande maioria das pessoas, mas não pelo povo da luta urbana. O movimento de moradia sempre falou em direito à cidade, o movimento de população em situação de rua sempre falou em direito à cidade, porque esses movimentos, eles sabem que nós não temos direito à cidade. Para todo e qualquer cidadão leigo que está a parte dessas discussões, ele vai dizer ah, mas como eu não tenho direito à cidade, se eu posso me locomover, se eu posso construir, se eu posso comprar, se eu posso alugar e tal, não sei o quê. Porque a pessoa não tem essa familiaridade com os limites, ela não percebe os limites dela dentro dessa mesma cidade. Ela não percebe que se ela mora, por exemplo, em Parelheiros, dificilmente ela vai conseguir comprar uma casa no Itaim Bibi. E isso não é um problema de meritocracia, isso é um problema das consequências históricas das nossas políticas, nas nossas políticas urbanas, habitacionais, de distribuição de renda, de mais uma série de outras coisas. Então, acho que já deu o meu tempo de fala, vamos esperar aí os questionamentos que vão vir depois, espero que eu tenha conseguido fazer um apanhadão, porque esse assunto ele é muito mais complexo do que parece, tem bastante coisa para falar a respeito disso, mas aí a gente vai trocando daqui a pouco, depois das outras participantes, depois da Emily. Obrigada, gente. Ô, Joyce, nós que agradecemos, é uma honra poder beber um pouco mais dessa fonte tão necessária, tão cirúrgica, como sempre, a gente pensar que essas dinâmicas da cidade com certeza atuam de certa forma diretamente na causa social. A gente vê que a cidade ela não é pensada por essa perspectiva, por esse olhar da mulher, e é muito claro quando a gente percebe até mesmo que espaços são extremamente machistas. Um campo de futebol, por exemplo, a gente não tem um fraudário ao lado do campo de futebol, a gente sempre vai ter um fraudário ao lado de alguma coisa que esteja atrelado à mulher, ao feminino, um homem não pode ter essa atitude majestosa de trocar a fralda do próprio filho, mas vamos trocando com certeza. Eu vou apresentar agora a nossa próxima palestrante, Emily Leandro, ela é graduada em arquitetura e urbanismo pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba, com especialização em planejamento e gestão urbana pela FAUSP. Atualmente, a Emily ela é mestranda em planejamento e gestão urbana pelo IPUR, na UFRJ, e atua como arquiteto e urbanista, além de desenvolver trabalhos na área de comunicação, pesquisa e gestão de projetos. Ela é parceira da Concreto Rosa, faz parte da Coletiva Preta e do Coletivo Massa Comunicação de Causas, e participa da gestão colaborativa da Praça Coworking. Emily, pode chegar, rainha, pode chegar. da Shelly. Olá, sou a Ellen, olá, também, Joyce. Primeiramente, peço licença às mais velhas, às mais velhas, às mais novas, às mais novas, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder seguir aí depois da fala tão impactante, tão contagiante da Joyce. Gostaria de agradecer esse convite feito pessoalmente pela Gisele, mas também pela participação da Priscila desse processo, esse convite também para participar desse ciclo pelo mar e gostaria de me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, não retinta, cabelo curto, jogado assim para o lado, tenho pissem transversal na orelha, estou com o vestido hoje verde, amarelo e azul, estampado, e com um batom vermelho. vou aproveitar para também descrever a intérprete que mudou agora, que é a Thaís, negra, não retinta, cabelos cacheados com mechas rosas na altura do pescoço, usando óculos azul escuro e blusa preta. Bom, vou dar segmento então à minha fala. Queria iniciar a minha fala primeiramente também fazendo referência à fala da Joyce, que muito me contempla a respeito dessa cidade que tem uma estrutura muito hierarquizada. Peço também, comento também que estou no espaço que vai ter alguns barulhos externos, de carro, de moto passando, de alguma interferência sonora, que eu acho que é bem compatível com o tema de falar sobre cidades, sobre cidades e de tudo que me cerca aqui. Eu sou paulista, sou do interior de São Paulo, cidade chamada Jacareí. Depois, no final da adolescência, fui viver em outra cidade que fica do lado, uma das... com o nome São José dos Campos. Mas uma boa parte da minha infância e adolescência foi em Jacareí. Eu gosto de começar a minha fala sempre falando um pouco da minha origem, da minha família e do meu espaço de vivência, porque acredito que isso também explica um pouco da minha visão e, enfim, de tudo que me influencia para pensar o direito à cidade. A minha família é uma família de interracial, minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro, ambos são do interior de Minas e, na década de 80, meu pai decidiu mudar para o interior do estado de São Paulo, porque acreditou que ali seria uma oportunidade para a nossa família e tal e que ele teria, assim, uma possibilidade de trabalho também. E aí a gente se mudou para um bairro que, na verdade, nessa época, eu nem sei se era um bairro regular, mas ele comprou um terreno lá, meio lote, o famoso meio lote, e começou a construção da casa. Essa casa, ela foi construída bem aos poucos, foi uma casa que passou por muitos períodos de modificações que meu pai mesmo construiu e que nós, enquanto família, também ajudamos a construir. Conforme os filhos foram nascendo, também foram ajudando nessa construção da casa. Primeiro, a gente teve um andar de baixo, que é um andar de térreo, e depois de um longo tempo conseguiu construir um andar de cima, um quarto, com outros quartos e tal. E aí, minha família, que nesse momento eram quatro filhos e meus dois pais, a gente foi cada vez mais finalizando a construção dessa casa. E esse bairro, o Jardim Colônia, onde a gente viveu e onde foi criada, ele é um bairro que passou por vários processos e quando a gente chegou não existia muita iluminação, a rua era uma rua de terra bem esburacada e a gente acompanhou todos os processos de chegada de infraestrutura nesse bairro. Desde a iluminação, que foi melhorando, ou também o asfalto, que em algum momento chegou, até o ônibus, que eu passava nessa parte que era chamada até de Colônia 2, porque era a parte muito final do bairro, então demorou um tempo bem grande para que o ônibus passasse lá e mesmo hoje que esse ônibus passa, ele ainda passa com horários bem reduzidos e tal. E aí, tudo isso foi influenciando aquela forma que eu entendi a cidade, como eu estava me vendo nesse espaço, nesse bairro, nessa rotina, nesse cotidiano. e quando eu decidi que eu queria estudar ou fazer o curso de arquitetura, com todas as questões que isso envolvia e que são caras até hoje no curso de arquitetura, que ainda é um curso muito elitista, muito elitizado, eu fui percebendo que dentro dessa área, através da forma como as disciplinas foram sendo apresentadas, que uma série de questões que estavam ali presentes no meu bairro, presentes ali na periferia, ou subúrbio, cada região vai ter um nome específico, elas tinham a ver com essa profissão que eu havia escolhido. Então, isso foi um despertar mesmo para essas questões que me influenciavam, que me marcavam de uma certa forma ali no território, com as questões do que eu podia fazer, até onde eu ia chegar, a questão do direito de ir e vir, e dessa palavra, dessa expressão que a Joyce já apontou bem, do direito da cidade, de eu podia sofrer e da cidade, de viver a cidade, e também a negação desse direito, e a invisibilização desse direito por corpos que estão presentes e que constroem também a cidade. Então, isso foi impactando muito a minha adolescência, principalmente por uma série de acontecimentos ali que eu presenciei no bairro, muitas vezes eu participei, outras eu observei acontecer, que foram essas modificações na estrutura urbana, mas também um olhar de cidadania voltado para a participação. O quanto a gente participa das mudanças e dessas modificações, alterações no território que acontecem, e o quanto a gente não participa, o quanto a gente está ali residindo, morando, mas acompanha esses processos ocorrerem, mas não estarem como atores necessais que podem e que devem, que têm o direito de interagir e de decidir também sobre o futuro da sua região, do seu bairro. E tudo isso atravessado por uma série de questões vindas de uma família onde meu pai é negro, uma série de atravessamentos que eu vi meu irmão passar, um jovem negro, e eu também nesse processo de estudar, fui para a Unista, quando comecei, quando fui fazer minha graduação, e já enfrentei um pouco dessa questão do deslocamento, porque a cidade de estudo era uma outra cidade do lado, mas que tinha esse deslocamento a se realizar e tal, e não era possível cogitar naquele momento, que eu mudasse para essa cidade, principalmente por a questão financeira e tal. Então, acabei começando a enfrentar esses deslocamentos e aí tendo que utilizar o transporte público com todas essas limitações. Tem uma coisa que a Joice falou agora sobre os horários e os espaços de tempo que a gente está na cidade enquanto um povo negro, e o quanto nos afeta essa questão da infraestrutura ou da própria mobilidade urbana sobre o nosso se deslocar, sobre os horários que a gente tem que chegar, sobre os horários que a gente consegue voltar para casa ou não voltar para casa. E tudo isso vai juntando ali uma série de questões muito complexas do direito à cidade, mas que estão presentes no nosso cotidiano, que são muito fáceis de a gente detectar no nosso cotidiano. E aí, a partir desse processo dentro da universidade, do acesso a esse tipo de conteúdo, ainda com algumas questões serem colocadas, principalmente desse lugar da precariedade como como às vezes uma escolha fruto de uma urbanização desordenada, mas que a gente sabe que é um processo mesmo de invisibilização, uma série de violências acontecem para que as pessoas estejam num local onde ainda não tem essa infraestrutura adequada e que ela demora muito para chegar. Mas, às vezes, dentro do espaço acadêmico, às vezes não, em muitos momentos, ainda existe esse movimento de responsabilizar as pessoas pretas, as pessoas pobres por estarem nesse espaço da cidade. e aí eu fui começando a perceber também essas contradições dentro da academia com esse olhar um pouco mais crítico, à medida também que tive acesso a outras mulheres negras principalmente, que passaram a falar um pouco e a descrever um pouco e a conceituar um pouco sobre os impactos que esse tipo de planejamento ou a falta desse planejamento ou a forma como a gente constrói as cidades impacta nas vidas das pessoas negras, na vida das pessoas pobres e na vida das mulheres, das mães também. E aí, isso tudo foi formando um caldo para que eu decidisse também continuar estudando nessa área, continuar me aprofundando nessa área e vendo também o que era possível a gente, dentro desse espaço, tanto acadêmico quanto fora dele, porque a cidade está acontecendo fora desse espaço da academia, o papel da arquitetura para mim, do urbanismo, para a minha vida e tal, e do que eu estava ali construindo num espaço universitário. Aí, depois desse período da graduação, eu fui morar em São Paulo, participei de um programa de residência pela FAU-USP, que tinha o objetivo de fazer a revisão dos planos regionais. E aí, nesse processo de revisão, cada pessoa, cada residente dessa turma, dessa pós-graduação, ficaria com, não alocado exatamente, mas ficaria com uma área de estudo dentro da cidade de São Paulo. E a área que eu fiquei foi a área de Perus. E aí, tive esse contato com essa região da zona noroeste de São Paulo, que fica também no limite do município de São Paulo. Então, já vem uma conexão muito forte com a minha vivência do Jardim Colônia, que fica no limite do município de Jacareira, e cercada também por rodovias. No caso de Perus, está após o Rodoanel. Então, muitas pessoas também acabam achando que não é, não faz parte do município de São Paulo, mas faz parte do município de São Paulo. E o que eu encontrei nesse espaço foi algo que me transformou muito, que impactou muito minha vida também, minha vez enquanto profissional, mas também me trouxe uma outra camada de direitos à cidade para acumular, a partir de movimentos, lutas, coletivos, grupos que se articulam dentro do território para promover de fato o planejamento urbano. E aí, saindo muito dessa esfera de que o planejamento está presente só no espaço da gestão pública ou só no espaço da academia, porque ele é construído todo dia também dentro dos espaços que são periferizados, que são muitas vezes negada essa parte da infraestrutura urbana, mas que estão se articulando e que promovem essas discussões, que promovem realmente a realização desse planejamento, que promovem processos de economia colaborativa, gerando ali economia local e que seguem também pautando essas questões para que elas sejam sim cumpridas pelo Estado, que é o papel do Estado justamente para conhecer o acesso aos equipamentos públicos, emprego, oportunidade, acesso a uma moradia digna, uma moradia digna e uma participação das pessoas, dos agentes envolvidos nos seus territórios nesse processo também, não ser feito de cima para baixo. Dentro da arquitetura do urbanismo a gente trabalha muito com mapas, mas além desses dados, além dessas ferramentas, as vivências também são muito importantes para a gente construir políticas, construir uma cidade que seja de fato acessível, que seja de fato um direito para todos, todas e todos. Então, essa vivência foi muito rica no sentido de adquirir experiência com esses grupos que já se estipulam, que são muitos, mais contato foi a Quilombaque, que me afetou de uma forma muito especial, muito importante, e que são movimentos ancestrais, de negritude, de uma série de ações artísticas também, que buscam esse direito à cidade, esse direito à cidade como uma política pública e também como uma ação efetiva nos seus territórios. E aí, depois desse processo em São Paulo, que foi muito intenso, também foi um pouco desgastante por ser uma somatória de atividades, além de ser um vínculo acadêmico também, um vínculo profissional, por estar sendo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e também nas subprefeituras, acho que agora o nome é Prefeituras Regionais. Depois, eu decidi vir para o Rio de Janeiro, eu queria ter outras experiências, construir mais aprendizados, e quando eu vi para o Rio, foi também uma série de outras conexões que já tinham começado lá em São Paulo, principalmente o acesso a leituras, que durante a graduação eu não tive tanto acesso, e aí eu estou falando muito de mulheres negras, referências nas áreas como intelectuais, como filósofas, mas também com a perspectiva de levar esses conceitos e essas aplicações que estão dentro do campo social para a área da arquitetura e para a área do urbanismo, e para pensar a cidade. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu acho que eu passei a ter uma identificação muito maior com o meu corpo enquanto mulher negra no espaço, porque nos outros, em vários outros ambientes, principalmente nos períodos de graduação, até o final do ensino médio e nos ambientes de trabalho, eu me via e repetia muitas das histórias que a gente já conhece, que é de ser uma das poucas mulheres negras no espaço, na minha turma de graduação eu era a única, depois, na pós, só tinha mais uma, enfim, isso acontecia com uma certa recorrência, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu comecei a fazer parte de algumas redes formadas por mulheres negras, assim, e tem uma amiga minha, a Paola, que ela sempre fala sobre a consciência racial, ela ser, de fato, coletiva, e eu acredito muito nesse processo de ter aprendido muito sobre a minha consciência racial, ter adquirido essa consciência racial, muito de forma coletiva, a partir das experiências de outras mulheres, de outras mulheres negras mais velhas, de outras mulheres mais jovens, isso foi muito simbólico, assim, e algo que eu não tinha experienciado até então, principalmente dentro dos espaços de arquitetura, e aí foi tudo acontecendo muito ao mesmo tempo, também no sentido de ter contato com essa rede da arquitetas negras, que eu tive contato primeiramente através de um grupo numa rede social, feito pela Thais, Thais Machado, depois eu tive contato com o projeto da Gabi de Matos, né, e aí foi tudo acontecendo, assim, né, conhecer a Confeto Rosa também nesse processo e poder ter feito essa parceria, que foi algo muito especial, né, de você conseguir viabilizar que a construção civil seja também um espaço de mulheres negras, né, de corpos negros, foi e tem sido, né, muito incrível, assim, a gente também fala um pouco sobre essa questão da horizontalidade no espaço da construção civil, né, quanto prática social e não só quanto discurso, né, dentro da área da arquitetura, dentro da área da construção, da reforma e dentro da área da engenharia civil também, e aí puxa a Mabielu, que é uma engenheira civil, que a gente, enfim, se encontrou também nesse processo, né, em parceria com a Concreto Rosa, e foram, e aí foram outras, outras pontos que foram se estabelecendo, já estou caminhando para o final da minha fala também, não sei se estão me estendendo muito aqui, mas depois desse, desse processo de ver na prática, né, profissional, que era possível estar, criar essas redes, de atuação com outras mulheres negras, aquele caminho que eu tinha me afastado um pouco ali da universidade, mas do qual eu sempre gostei muito, eu sempre gostei muito da área de pesquisa, eu fui ali vendo se era possível fazer esse mesmo movimento aqui, né, que eu já tinha começado profissionalmente, também na área acadêmica, na área de pesquisa acadêmica, e aí foi muito, muito bom, porque em um momento, assim, que a gente, acho que não imaginava que a gente conseguiria se construir mesmo como rede, teve um chamado de uma amiga nossa, Natália Alves, para fazer uma sessão livre no Enampur, que é um encontro nacional de pós-graduação, na área de planejamento urbano, fazer uma apresentação lá, e aí a gente, nisso a gente formou um grupo de cinco mulheres negras, que ele é multiterritorial, porque cada um estava numa região, e a gente começou a construir essa sessão, né, e aí a partir dessa construção dessa sessão, que se chamou Desembranquecendo a Cidade, onde a gente faltou justamente, e tudo volta para essa questão do direito à cidade, né, como a gente pode falar de uma cidade, a partir de tudo que foi negado dela, invisibilizado dela, retirada, e colocar tudo isso de volta à discussão, de volta ao debate, e aí foi essa sessão que a gente apresentou, foi um momento também muito especial, né, essa apresentação, e a partir disso, nós decidimos também que isso viraria, que esse movimento viraria realmente, de fato, uma coletiva, né, que é a coletiva Terra Preta, que tem muito orgulho de participar, que é formada por Natália Alves, que está em Minas Gerais, Gabriela Gaia, Gabriela Leandro Gaia, que muitos conhecem, que é referência também dentro da área de arquitetura e urbanismo, que é professora na FAUFBA, a Maria Luísa de Bairros, a Malu, que mora em São Paulo, a Desperdição, que mais mora em São Paulo, a Luciana Mairink, que também está aqui no Rio de Janeiro, e eu, que sou a Emily, e aí, a partir dessa, dessa atividade que a gente realizou nesse encontro, a gente decidiu, é, criar outras formas de produção, né, então, a gente começou a desenvolver de forma simultânea um canal de podcast, que tem o mesmo nome, né, que é se embrunquecendo a cidade, e também fazer uma construção de texto mesmo, escrita, que fica no Medium, que também é com esse nome, e também a gente tem realizado lives, tem feito também algumas conversas em algumas universidades, né, mas eu acho que o mais importante mesmo desse encontro é o fato de a gente se conectar através dessas pautas, de ter um espaço de discussão, né, para essas pautas, e de novo, desse processo ser coletivo, assim, né, eu sei, e tenho vivenciado aqui no Rio de Janeiro e também em outros lugares, em outras, com outras referências de muitos coletivos negros que têm se articulado dentro dos espaços das universidades para debater essas questões, eu fico muito feliz, com esse processo e está acontecendo, eu sei que ele já acontece há alguns anos, né, e agora está ganhando mais e mais força, né, e sempre ressalto, assim, sempre gosto de ressaltar, né, nesse percurso que eu passei agora um pouco, que foi extremamente importante também ver outras mulheres, né, já atuando como arquitetas, presenciar elas participando, a Joyce, eu tive a oportunidade de ver na época que eu estava fazendo essa pós-graduação em São Paulo, ela estava no evento da Conferência das Cidades, faltando também a questão das mulheres, né, a forma como a cidade ainda não é acessível para as mulheres, né, e foi também muito rica a apresentação dela, foi importante, tanto por uma questão de representatividade, mas também pelos conceitos ali abordados, né, e com certeza tem muitas outras referências aí nesse processo que foram moldando um pouco tanto as escolhas, né, as opções profissionais que eu decidi fazer na minha vida hoje, né, com outro coletivo que eu passo parte, que é o Coletivo Massa, que tem uma atuação mais de incidência política mesmo, né, e que também foi fundado e é continua hoje, né, com mulheres negras muito atuantes nesse processo, né, e outras referências que, assim, vão decidir um pouco essa caminhada pensando para o futuro, né, agora nesse momento estou realizando o mestrado, e tem uma pesquisa que ela já me atraía muito e que também tem tudo a ver com o corpo, a cidade e gênero, exatamente com esse tema, que é sobre os trânsitos das mulheres negras nos, né, nos movimentos metropolitanos, né, que é algo que acontece em várias capitais, né, em várias metrópoles, mas nesse caso vou concentrar mais aqui no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que são uma série de experiências, né, espaciais, né, que o meu foco é na parte espacial, que afetam também a questão da mobilidade urbana, né, pra essas mulheres, mas que afetam também a toda a população, né, periférica, que está nas favelas, nos urbúrbios, como um todo, né, mas nesse momento, assim, eu acho que é importante discutir esse tema, porque a gente vive uma naturalização, né, dos grandes deslocamentos em condições muito precárias e que são também uma forma de violência, né, dentro da série de violências que a gente presencia. Então, acho que essa pesquisa, ela vai ser muito importante, assim, pra mim, né, pra falar sobre esse tema que me atinge muito e que me atingiu também na adolescência, né, porque eu sou uma dessas mulheres que teve que deslocar pra ir até a universidade, pra trabalhar também, né, então isso é algo que me toca bastante. Bom, eu acho que é isso, vou encerrar aqui minha fala e mais uma vez agradecer esse convite e também convidar aí as pessoas a participarem e fazerem suas perguntas. Que maravilha, né, poder ouvir um pouco mais, né, Emily, dessa tua trajetória que nos encontra, né, nos toca em muitos pontos. Nós, enquanto mulheres negras, tentando se afirmar nesse mercado, né, da arquitetura e urbanismo, essa escola tão elitista que tenta o tempo todo nos mostrar que ali não é o nosso lugar, né, então a gente vê com certeza similitudes nessa trajetória, nessa história, tanto a minha, quanto a sua, quanto a da Joyce, como a de tantas outras, né, e aí a gente pensa que cabe a nós nos questionar e nos provocar quando, diante de perguntas tidas até mesmo no primeiro momento como bobas, né, a gente enfrentaria quando a gente pensa num profissional de arquitetura e urbanismo, o que vem no primeiro momento na nossa cabeça. Eu acredito que dificilmente venha uma figura feminina e mais ainda a figura do preto, do negro, enquanto tanto na figura masculina quanto na feminina e a mulher mais ainda, a gente não consegue ter essa visibilidade e aí nesse ponto é o que até mesmo do projeto do Arquitetas Negras que teve a participação também da Joyce que nos instiga nessa revista tão rica, tantas profissionais, tantas referências que nos levam a perceber um pouquinho mais o que a gente talvez não tenha tido contato no meio acadêmico, a gente olhar para o lado e ver que nós não temos uma representação negra enquanto profissional. Eu, por exemplo, não tive contato com professores negros. Então, estou aguardando um pouquinho Joyce aqui verificar se o grande público tem algum algum questionamento, alguma pergunta ou, Joyce? o microfone. Não, só estou dizendo que eu voltei, que eu vi que tinha subido minha câmera lá. Falei, ué, que aconteceu. a gente cai e nem percebe no meio disso tudo, nesse novo normal, mas é o que eu estava falando com a Emily, nessa, a gente sempre está questionando quando diante de questões que podem passar como bobas, né, a gente pergunta logo como a gente imaginaria a aparência dessa pessoa, essa figura profissional de arquitetura e urbanismo. Eu acredito que dificilmente para uma pessoa venha na cabeça dela que esse profissional pode ser negro e sendo negro que esse profissional pode ser mulher, né, dentro da academia e a gente consegue encontrar similitudes nas nossas trajetórias, tanto na minha, na sua, na da Emily, né, essa, essa escola que muitas vezes excluem, mesmo com a inclusão da política de cotas raciais, muitas vezes nós não nos sentimos representados dentro dessa escola, né, nós percebemos que sempre precisamos dar um passo muito maior, né, quando diante dos nossos companheiros brancos, por exemplo, né, para o preto a gente precisa o tempo todo se afirmar e mais ainda enquanto um corpo preto mulher, mulher, preta, periférica, favelada, nessa cidade, é, tenta nos excluir o tempo todo, então eu estava vendo, né, acompanhando aqui um pouco nesses momentos de queda, volta, queda, volta, e do que eu consegui pescar da, da questão da, da Joyce até mesmo, né, o quão fundamental é o debate da cidade em questões de moradia, né, e você levanta, que a gente tem um número gritante, mais de 150 mil pessoas vivendo em situação de rua, podendo contar com cerca de 90% dessa população negra, e aí, como que a gente poderia fazer esse questionamento de que isso faz parte da estrutura de formação da sociedade brasileira como um todo, né, e como a gente poderia, de certa forma, driblar isso, porque, em questões de poder público, o que a gente muitas vezes percebe é que vamos colocar isso embaixo do tapete, né, se a gente encara um problema e não quer ver, é como se eu não estou vendo o problema, ele não existe, né, e o que a gente percebe é que não é isso, é só a gente olhar para o lado e ver em todas as cidades brasileiras o quanto que esse número de moradores em situação de rua aumentou e o quanto que essa população precarizada é um corpo preto nesse território, é uma população que não tem tido realmente um direito à cidade em sua plenitude. Então, é muito importante a gente discutir, debater, trazer a luz para a sociedade, desmistificar essa visão que muitos possam ter estereotipada do profissional de arquitetura e urbanismo, né, mas o profissional de arquitetura e urbanismo, ele é muito além do, daquele profissional focado no viga, pilar e laje, né, o profissional de arquitetura e urbanismo, ele pensa a cidade, porque o que eu vejo é que a cidade é a arquitetura, né, esse profissional, ele vai ditar como que as pessoas, muitas vezes, vão experienciar essa cidade, como esses corpos vão ter acesso a essa cidade, então não tem como o profissional de arquitetura e urbanismo se ver dissociado a política, a arquitetura é política e a gente precisa chamar justamente esse profissional para o debate, o debate da cidade ele é urgente, por mais que a gente tenha muitas vezes na faculdade acesso a todas aquelas informações de que a arquitetura você vai se formar e fazer casas e tudo muito parametrizado num sistema modular, modernista, e a gente não conseguir construir, então eu fico muito feliz de chegar hoje no ponto em que eu me encontro que é de finalização dessa etapa, né, da minha graduação, da minha formação e ter podido ter contato com pessoas que estão justamente debatendo coisas que a faculdade muitas vezes deixa de fora, porque nós temos um corpo muito branco, né, por assim dizer, a gente tem um corpo branco que muitas vezes não está não está associado a todas essas necessidades, então eu acredito que as faculdades mesmo através da política de cota racial, elas precisam rever que esse público ele mudou, né, a demanda mudou, a necessidade mudou, então nós precisamos olhar para essa cidade com outros olhos, nós precisamos parar de enxergar a favela como um laboratório, né, essa que é bem verdade e é o que eu sinto de necessidade enquanto ainda estudante de arquitetura e urbanismo, um pouco talvez mais focada no urbanismo do que a arquitetura, propriamente dita, mas é o que eu sinto que falta ainda, a gente realmente ter esse debate, né, porque a periferia ela está, a favela ela está e cada favela é uma favela, a gente não tem como simplesmente considerar um processo de desfabilização, a favela não vai deixar de ser favela simplesmente porque nós queremos que ela não exista ali, vamos desfabilizar, tirar o pobre favelado daquele local e fingir que aquilo nunca existiu, não, a favela ela tem as suas potencialidades, ela tem toda uma relação, né, uma rede que talvez se nós olhássemos com muito mais carinho e atenção, nós fizéssemos projetos mais pensados, né, com relação a isso. Deixa eu ver. Temos uma pergunta subindo aqui no chat do YouTube. Vamos ver como é pensar uma relação futura de uma arquitetura e urbanismo a partir de uma narrativa antirracista. Passa a bola para a Joyce. Depois eu passo a bola para a Emily. Como é pensar numa relação futura de uma arquitetura e urbanismo a partir de uma narrativa antirracista? Olha, vou fazer uma confissão para vocês. Eu tenho estado muito incomodada com esse termo antirracista. Eu não consigo processar ainda exatamente porque na minha cabeça, porque a mídia vai pautando alguns termos, vai nos pautando através de alguns termos que ela vai colocando em evidência e tal, e às vezes a gente não para para pensar, e palavra é poder, palavra é discurso, palavra compõe o discurso, e por mais que a gente pense que as pessoas vão entender o que está sendo dito, mas entender uma coisa, assimilar é outra, completamente diferente. Então, qualquer dia vou esclarecer um pouco melhor na minha cabeça isso. Agora, talvez o meu incômodo com essa expressão venha de um entendimento que eu tenho de que a gente tem perdido muito tempo combatendo, e aí não sobra tempo para a gente construir, sabe? a gente está o tempo inteiro em combate, claro, o racismo chama a gente o tempo inteiro para o combate, ele está o tempo inteiro nos provocando ao combate, mas isso também é uma estratégia da supremacia eurocêntrica, masculina, nos manter conectados com uma ideia de combate, e isso vai esgotar o nosso tempo de pensar em como a gente vai construir a nossa existência tendo em vista tudo que já foi feito lá atrás, que os guerreiros que nos antecederam pautaram um caminho para a gente, consolidaram um caminho para a gente através de uma luta muito intensa, e era um momento onde o combate era extremamente importante, a única via era o combate, a única via era a luta propriamente dita, então quando eu vejo por exemplo os vídeos antigos, eu gosto muito de ver os vídeos antigos dessa turma, de Lélia, de Beatriz, Sonia de Carneiro e tal, era um momento onde tinha que impor a presença negra, eu acho que essa presença negra ela já existe, e eu acho que esse boom de profissionais negros nas mais diversas áreas, porque às vezes a gente também comete o seguinte equívoco, a gente fala assim, a minha profissão é elitista, só tem branco, ok, mas isso faz parte da estruturação da nossa sociedade, então todas as profissões serão assim, quando você ouve os filósofos, eles também têm esse relato, os químicos têm esse relato, os engenheiros, os advogados, todas as profissões, porque isso faz parte da estrutura que nos excluiu dos bancos universitários, nos excluiu das oportunidades de ensino. hoje em dia a gente tem profissional negro nas mais diversas áreas e isso é tão positivo e isso mostra para a gente que a nossa presença já está colocada dentro da sociedade, já está colocada. Então, eu acho que nós, eu gosto muito do trabalho do Terra Preta justamente porque eu vejo uma construção de futuro e não somente um combate um combate daquilo que a branquitude está colocando para a gente, daquilo que o racismo está colocando para a gente, sabe? Eu vejo, eu acompanho tudo na internet, eu acompanho todas as coisas, eu acho importante que a gente esteja conectado, gostando ou não gostando, tem alguns trabalhos que a gente se identifica mais, alguns dialogam mais com a gente, uns a gente entende melhor, outros a gente entende menos, mas eu acho importante e eu sinto falta desse movimento da negritude de estar conectado com todo mundo. Esse dia eu estava criticando a questão da seletividade porque acontece o seguinte, todo mundo está concentrado na defesa do Neymar e muito maravilhado porque de repente ele descobriu que é negro. Acontece que no Grajaú uma liderança negra extremamente importante para aquela comunidade foi encontrada, carbonizada dentro de um carro e isso não foi pautado pelo ativismo midiático. E quando eu falo ativismo midiático não é desmerecendo porque eu acho que todas as frentes são importantes, todas, todas. Eu não acho que o trabalho de uma Thaís Araújo é menos importante do que o trabalho de uma Joyce Bert em termos de ah, mas uma tem uma visibilidade gigantesca e a outra está ali com o passinho trabalhando de formiguinha. Mas eu acho que tudo tem sua importância, tudo tem o seu significado e a gente não pode desprezar nada. agora, dos trabalhos que eu vou tendo contato, que eu vou acompanhando, que eu vou vendo de alguma forma, não tem uma construção, tem um combate. Acho que talvez seja isso que faz com que eu não goste muito dessa coisa antirracista. Eu acho que a gente está passando por um momento da luta racial no Brasil que a gente não precisa exatamente ser exatamente ante. A gente tem que começar a aproveitar todo esse legado de luta para já desenhar o que a gente quer para o futuro. Desenhar o que a gente quer para o futuro mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, uma negritude que está saindo das universidades, está com muito sacrifício, com muita luta, conseguindo conquistar algumas coisas. Poxa, vamos fazer uma parceria para a gente começar a pensar o que é uma arquitetura negra, o que é uma arquitetura brasileira. Porque eu também não gosto muito quando você categoriza dessa forma, porque você reproduz. Eu falei agora há pouco isso numa entrevista com o pessoal da Gama, que uma coisa que eu achei muito legal no mar, na exposição do mar, é que não tem arte negra, arte indígena, arte, não tem isso. A quebra da hegemonia também se dá pela dispensa da categorização. É arte e ponto. não importa que foi um indígena que fez, que foi uma mulher, que foi uma quilombola, que foi uma pessoa negra, é arte e acabou. Então, o que é a arquitetura brasileira? A branquitude brasileira falhou em entender o que é a sua própria arquitetura. Nós somos extremamente viralatistas em todos os sentidos. E o viralatismo é uma questão inerente à pauta racial. E que a negritude muitas vezes não vê, porque está muito conectado com o anti, com o combate. É tipo assim, quando a gente brincava na rua quando era criança, eu era sempre café com leite porque eu corria menos. Então, finge que ela está na brincadeira, mas no fundo ninguém estava ligando muito para mim. E é isso que tem acontecido com a luta da negritude. Então, a gente tem que começar a pensar em emancipação. A nossa luta agora é por emancipação, não é exatamente uma luta antirracista, é uma luta por emancipação. Eu gosto muito quando o Silvio Almeida fala que a gente precisa batalhar para superar o conceito de raça, que é um conceito social e não biológico. A gente tem que trabalhar para superar isso. A gente está nessa fase, a evolução, os novos tempos se dão por aí, inclusive dentro da arquitetura e urbanismo. Então, a gente tem que... A gente tem que se colocar de uma forma que a gente aponte a falha da branquitude e não estabelecer, apesar de todas as condições, toda a visibilidade, todas as ferramentas instrumentais que eles tiveram à disposição deles, eles não disseram para o mundo o que é a arquitetura brasileira. O que chegou mais próximo disso foi o Niemeyer. Agora, quando você tem, por exemplo, no mar, a gente está questionando, fazendo a provocação e dizendo que autoconstrução também é arquitetura, a gente está no caminho de fazer essa consolidação da nossa posição dentro da arquitetura e urbanismo. A gente está cavando essa narrativa e é uma narrativa construtiva, porque a partir do momento em que você colocar que nós negros e pessoas pobres, que a gente conseguir consolidar no senso comum que a autoconstrução é arquitetura sim e é arquitetura genuinamente brasileira, a gente está abrindo para essas pessoas que moram na favela o entendimento de que elas têm que, primeiro, definir que a favela faz parte da cidade, porque a branquitude quando estabeleceu a linha divisória, o headline, como dizem os Estados Unidos, que colocou a casa grande e a senzala, ela definiu indiretamente que a favela, que a periferia não faz parte da cidade, tanto que é muito emblemático como a fala da minha avó, quando a gente era criança, minha avó se arrumava para ir pagar conta, para ir no banco, para ir comprar alguma coisa, falava assim, vamos com a avó na cidade, mas eu moro na Zona Norte desde que me entendo por gente e a cidade para ela era ir até a Praça da Sé, porque lá estavam serviços, atendimentos e tal. E aí a Emily falou da de Perus, eu trabalhei na subprefeitura de Perus como fiscal do desenvolvimento urbano e tal, não sei o quê, e Perus tinha uma característica que é muito dentro da proposta do arquiteto Chico Malta, que é um veterano da arquitetura, urbanismo, da USP e tal, que é um pouco polêmico, muita gente não gosta dele, mas eu lembro de ter uma aula com ele na própria subprefeitura sobre plano de bairros, que é essa descentralização. Então vamos tirar todos os holofotes do centro e todo esse conforto e essa infraestrutura, vamos descentralizar isso, vamos criar polos em todos os bairros onde as pessoas consigam se entender dentro de uma cidade. Eu acho que no Rio a Rocinha tem muito essa característica de ser uma cidade dentro de outra cidade. Então eu acho que é por aí, eu acho que a narrativa de futuro é a gente pautar o que é a arquitetura brasileira, nós negros é que vamos dizer, nós indígenas é que vamos dizer. Aqui em São Paulo a gente tem emparelheiros, Marcilac, e a gente também tem no Jaraguá aldeias indígenas urbanas. Então é essa turma que vai começar a dizer o que é a arquitetura brasileira, porque a arquitetura branca supremacista, ela falhou em definir isso. Nós não somos Le Corbusier, nós não somos Frank Gehry, nós não somos... O MASP é muito legal, tem um conceito muito bacana, mas o que tem de brasileiro ali? Qual é a informação de povo brasileiro que tem ali? Qual é a informação de povo brasileiro que você tem? Até na própria arquitetura do Niemeyer, que é uma arquitetura que pelo menos se propôs a fazer algum diálogo com a geografia, a paisagem brasileira, curvilínea e tal, apesar das críticas que a gente pode ter pela questão de gênero, a coisa de objetificar um pouco a mulher e não sei o quê, mas aquele que chegou um pouco mais dessa visão ou do Lelé ou do Artigas que tiveram um pouco mais essa preocupação, mas não estabeleceram exatamente o que é. Porque quando eu olho, por exemplo, para o arquiteto africano que ganhou um prêmio essa semana, que eu sempre esqueço o nome dele, não lembro se é o Querer ou o David, não lembro exatamente, mas ganhou um prêmio bem bacana essa semana, e aí você olha para a arquitetura dele, embora a arquitetura dele tenha um traço contemporâneo muito bacana, você não consegue desconectar a africanidade daquela construção dele, daquele projeto de arquitetura, daquela edificação que ele projetou. E eu acho que a arquitetura tem que ser isso, tem que ser... A arquitetura está dentro do leque de belas artes, que também é um problema, não sei nas outras universidades, mas na minha, por exemplo, e eu vejo algumas universidades aqui de São Paulo como o Mackenzie, como a PUC, que prioriza a formação técnica do arquiteto, mas aparta ele do olhar artístico, e é justamente o olhar artístico que dá a característica discursiva ao fazer arquitetônico. Então, é através da arte que a gente vai dizer qual é a cara da arquitetura brasileira, qual é a cara, qual é isso, Opa! Vou guardar um pouquinho? Caiu. 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 Já, 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 já ela volta. Já, já, ela volta. Estou um pouco a linha de raciocínio. A gente é praia da hora. A gente aqui, encantada. Então, eu acho que é isso, entendeu? É a gente, a gente começar a pensar de uma maneira mais visionária, mais ampla, de como é que a gente vai dizer, através dos símbolos que a arquitetura nos proporciona, o que é ser indígena, o que é ser negro brasileiro, o que é ser mulher brasileira, e colocar isso na nossa arquitetura de modo que comunique ao mundo que isso é coisa nossa, isso é produção nossa. Então, acho que é por aí o caminho. Desculpa, gente, caí, mas passo bem. E bom, importante, né? E depois disso tudo, Emily? De novo, né? Estou bem contemplada aí também pela fala da Joy. Alguém até respondeu? Foi o David. Maravilhoso. Eu amo esse cara, gente. Sou muito fã. Sou muito fã. Real, oficial. Eu quero ver preto brasileiro tendo a oportunidade de ter um escritório desse porte. Do David, de Adjai, do Querey, de outras referências que tem de arquitetura produzida no território, no continente africano. Eu acho o maior barato e o que eu sonho para nós, negros arquitetos, nós, indígenas arquitetos, nós, mulheres arquitetas, é isso. de fato, falar, olha, nós estamos lutando contra o racismo, sim, mas a partir de agora nós vamos lutar de uma maneira propositiva, construtiva, não seremos mais café com leite enquanto vocês passam a bola de um para o outro e com a narrativa de vocês e nos induzindo a um combate que faz parte da nossa formação como humano negro brasileiro e um humano negro como um todo, de se defender, é um instinto de defesa, mas eu acho que a gente tem que... Eu tive esse insight quando eu tive uma palestra da Patrícia Rio Collins aqui em São Paulo, no Itaú Cultural, que a Patrícia Rio Collins virou para a Juliana Borges e a Juliana Borges se perguntar, ah, mas os negros, mas o homem branco, o homem branco, e aí a Patrícia Rio Collins virou para ela, não lembro se foi exatamente para a Juliana Borges, mas para alguém da plateia e falou, por que vocês se importam tanto com o que o homem branco está falando? Para mim, isso foi um dos maiores tapas na cara que eu tomei na vida, e é isso também, o racismo não vai pautar só a gente através da violência, da coerção, da exclusão, da invisibilidade, do silenciamento, ele também vai pautar a gente através de uma espécie de hipnose, isso se traduz muito, por exemplo, quando você vê uma pessoa negra famosa que também tem um histórico de ativismo, que está lá numa praia curtindo um fim de semana, não sei o quê, e alguém está lá mandando no inbox dela, você não vai falar nada daquele caso de racismo que teve não sei aonde? Aí você vai olhar quem está te cobrando isso é uma pessoa branca, então eu acho que isso é muito pontual, é uma provocação que eu deixo para vocês pensarem, não interessa, não vamos ser pautados pela branquitude, pelo homem branco, pela supremacia branca, vamos construir, que isso, construir também é uma forma de lutar, e eu acho que é uma forma potente, e é isso. Oh meu Deus, encerrou aí de um jeito que a gente fica até sem fôlego, né, Emine, se você quiser completar com alguma outra coisa e nos acrescentar, fica à vontade, fica à vontade. Antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para a minha família, porque eles me avisaram que estão assistindo, eu sou um treino, que eu não sei se meus irmãos também estão, mas eu fico muito feliz quando eles conseguem ver alguma coisa, até, enfim, nem tinha lembrado de avisá-los, mas o meu sobrinho que me avisou, aí eu fiquei bem feliz. Um beijo para a família da Emile também. Sim, um beijo, um beijo para a família da Emile. A minha, eu acho difícil, não sei se está assistindo, mas se vier assistir depois, beijo para a minha família, beijo para a família da Joyce, que a errada de atividade importa. A família, o acolhimento, é muito importante, é a base mesmo, assim, então, sempre faço questão de ressaltar a minha família, a importância do meu pai, também, construtor, para que eu esteja hoje nessa área de arquitetura e urbanismo, e até hoje me ensina muito sobre construção, sobre projeto, eu aprendo demais com ele, e eu sou o Leandro. Isso que a Joyce trouxe, sobre esse olhar de construir, e não ficar sempre como uma resposta, sempre como um bate, acredito muito que isso é importante para esse tempo agora, para esse momento. Ultimamente, eu estava lendo um livro da Lélia, eu estou sempre lendo esse livro que eu gosto, que é o Primavera para Rosas Negras, e ela fala muito sobre a restituição de humanidades, para a gente olhar para a nossa humanidade como um todo, enquanto pessoas negras também, mas como a potencialidade que a gente pode exercer no mundo, e a partir da coletividade, como a gente consegue fazer isso, assim, então, dentro da Terra Preta, por exemplo, a gente sempre pauta essa questão de ocupar esses espaços que existem, mas também de criar os novos espaços, criar os nossos momentos de cura, nossos espaços de cura, referenciando a Caxiel, que está na exposição, Casa Carioca, maravilhosa, que traz esse lugar também da ancestralidade, ela fala de a nascença ancestral, quando uma mulher negra trans, e o quanto é importante a gente partir a partir dessas potências, dessas potências que estão nas mais diversas áreas, nas mais diversas formas de expressão, quando a gente transpõe um pouco, acho que essa barreira é só da escrita técnica, da ferramenta técnica, e como a Joyce bem contou, a gente vai para a arte, para outras formas de expressão e de visões de mundo, a gente consegue explorar muitas possibilidades, sabe? a gente consegue ampliar o nosso alcance, a gente consegue pensar em futuro, a gente consegue construir agora e pensar no futuro, estou fazendo um curso, uma aula agora com a Gaia, na extensão, que é habitar o fim do mundo, imaginar o infinito, dá para imaginar o impacto de uma disciplina dessa, porque são sempre essas questões que vêm desse lugar do fim do mundo, desses gatilhos, mas também de imaginar o infinito, de imaginar as possibilidades, imaginar esse aclombamento, trazer a Beatriz Nascimento também para essa discussão, então, para mim, tem sido um grande aprendizado, assim, e eu reforço muito essa questão do coletivo, porque eu acho que a partir dessa proximidade coletiva, dessa construção coletiva, a gente vai se fortalecendo também, porque, por mais que a gente esteja construindo e criando essas outras narrativas, essas outras visões de cidade, como essa proposta de desembranquecer a cidade, o mundo, a sociedade, continua aí exercendo seu papel de violência, muitas vezes, então, existir esse espaço coletivo é também espaço de fortalecimento para seguir com as nossas produções, seguir com os trabalhos que a gente vem realizar, eu acho que essa é uma das formas muito necessárias, eu acho, para esse momento que a gente vive e respeitando todos que vieram antes de nós, respeitando o trabalho da Lélia, respeitando o trabalho do movimento negro, que construiu essa política, eu diria que essa política também, porque se a gente olhar o nosso mapa do Brasil hoje, a gente é, enquanto população negra, a maioria da população, e isso não foi à toa, foram várias tentativas de embranquecimento da população, então, a presença dos movimentos é o que nos trouxe até aqui, então, acho que a gente, partindo desse respeito, pelo trabalho exercido por essas tantas pessoas, eu sinto mais a Lélia porque é a minha leitura constante, mas são muitos muitos outros atores e atividades nessa história e que construíram todos os avanços que a gente tem hoje quanto à política pública, as próprias cotas raciais que agora estão alcançando concursos também, está indo para a escala de trabalho, sempre é importante reforçar como uma oportunidade, não tem nada a ver com a capacidade, e sim com a oportunidade, então, acho que é um avanço, ao mesmo tempo sabendo que as lutas não cessaram, acho que nesse período de eleição fica cada vez mais nítido o quanto a gente ainda tem que avançar nas relações raciais dentro da sociedade, e principalmente na área de planejamento urbano, eu me vejo como pessoa militante, como pessoa ativista, mas acho que é importante isso estar na grade curricular pela relevância que isso tem no planejamento, como a Jéssica contou aqui várias vezes, se é uma questão estrutural, por que a gente não debate isso no campo do planejamento urbano e das políticas públicas, por que a gente não constrói as políticas pensando também nas relações raciais, se elas estruturam, e acho que a gente está caminhando, prefiro ser otimista, a gente está caminhando esse processo, não considerando não considerando que a gente vai sem desvar resistências, porque elas estão aí, mas partindo dessa perspectiva a partir das nossas potencialidades, da nossa humanidade, do nosso direito, e de tudo que a gente pode fazer, que a gente quiser escolher ser nesse mundo, e que a gente tenha a pelas que vieram e pelos que vieram antes de nós, mas também para as próximas gerações, para as crianças pretas que estão aí, cheias de sonhos, cheias de possibilidades para o mundo, para a vida, e o quanto é importante que elas tenham essa vivência, essa infância, esse espaço delas, respeitado, que seja feliz, que elas tenham a possibilidade de brincar, de descer o direito à cidade também delas, de celular, de acessar, acho que é um pouco isso, também não quero estender tanto, porque se deixar o papo vai e solta aqui. O que não seria muito ruim, a gente já está chegando quase no limite do nosso horário, e com certeza ficaríamos aqui ouvindo esse debate maravilhoso necessário por horas e horas e horas, eu com certeza ficaria aqui bebendo dessa fonte se eu pudesse o dia todo, mas nós entendemos que não é possível, só ressaltando o quão necessário se faz imaginar essas novas narrativas, essas novas narrativas com um olhar para a periferia, a gente precisa deixar um pouco de lado o centro nesse debate de direito à cidade, a gente precisa pensar e construir novas centralidades, porque a periferia está, a pandemia não adianta a gente considerar agora que a pandemia ela escancarou essa desigualdade social, essa desigualdade social ela faz parte de um projeto, preto, pobre, favelado, está onde está, porque isso é um projeto, é um projeto de cidade, e o que nós precisamos construir é justamente o oposto disso, considerar que essas pessoas estão no lugar do não ser, porque elas não são tidas, não são lidas como cidadãos de fato e que podem usufruir da era plenitiva dessa cidade, a pandemia ela não escancara, isso já foi dado, a gente percebe que se hoje em dia nós temos a possibilidade de exercer uma função, um trabalho que seja de forma remota no novo normal esse home office, a gente precisa entender que o morar ele é fundamental, o morar ele é tão fundamental para a constituição enquanto sujeito, então nós estamos falando de pessoas que não tem tão pouco o home para ter o office, a gente não pode deixar de lado que nessa engrenagem o braço que mais tem sido afetado e morto durante essa pandemia ele é um corpo preto, ele é um corpo que não parou de trabalhar, ele é um corpo que precisou continuar acessando essa cidade exposto a um vírus porque simplesmente ele não tem essa possibilidade de exercer essa função, esse trabalho remotamente, então nós precisamos olhar com muito mais carinho para essa parcela da sociedade que existe e que está aí e que não é simplesmente uma pandemia que vai escancarar essa parcela da população e está morrendo, a gente está diante de uma pandemia onde o primeiro caso aqui no Rio de Janeiro de morte foi de uma empregada doméstica, uma pessoa que teve acesso a uma patroa que esteve fora numa viagem na Itália e que expôs totalmente essa mulher que não pôde ficar em casa cuidando da sua casa ela teve que sair e continuar trazendo o seu sustento a gente tem um caso de Recife do menino Miguel onde a sua mãe teve que simplesmente levá-lo ao trabalho porque a mulher precisa continuar trabalhando e muitas vezes ela não tem esse suporte então ela precisou levar o seu filho e deixou o seu filho na confiança de uma pessoa da sua patroa em que não teve o mesmo cuidado com que ela teve ao passear com a sua cadela por exemplo então a gente precisa entender que essa questão racial dentro dessa sociedade ela definiu sim os espaços da cidade ela define esses espaços da cidade então tem até um texto eu não vou me alongar muito porque a gente já está quase esgotando o tempo um texto do Benjamin Costalá vou até ler um trechinho dele em Mistérios do Rio que fala um pouco sobre isso é a vida suburbana triste e monótona igual sempre igual eternamente igual algumas ruas largas como avenidas um cinema cheio de cartazes de fitas sensacionais do século passado com um piano desafinado uma farmácia que vende mais ervas de curandeiros do que receitas de médicos uma delegacia com prontidão sonolento e magro e estudo eis a vida noturna dos subúrbios os habitantes daquelas casas tristes e pobres vivem no rio o dia todo nas suas ocupações só voltam ao subúrbio para dormir o rio distante como um monstro insaciável absorve nas suas usinas nos seus escritórios nas suas repartições aquela população inteira que a noite ele devolve extenuado aos seus lares costalá de 1990 então é esse pensamento que eu deixo como contribuição para essa mesa maravilhosa para esse debate maravilhoso que nós possamos ter muito mais crítica na construção dessas novas narrativas eu agradeço imensamente poder ter dividido essa mesa com essas mulheres maravilhosas agradeço toda oportunidade que o museu de arte do rio possa ter me proporcionado agradeço novamente a Gisele de Paula agradeço a Priscila Souza muito obrigada obrigada a Emily obrigada a Joyce né podem encerrar como bem entenderem se ainda tem fôlego mais um pouquinho de fôlego para acrescentar obrigada queria mandar um beijo para a Gisele de Paula também e para para a Priscila e para toda a galera aí que está trabalhando para pôr esse evento em pé esse período de pandemia que está tão difícil para todo mundo eu acho que é uma grande vitória conseguir levar qualquer coisa adiante então um beijo para todo mundo para a Emily e Suelen foi uma honra e um prazer muito obrigada por esse momento e vão todo mundo ver a exposição agendar antes e ver a exposição Casa Carioca eu também agradeço demais esse espaço pela participação de estar com vocês aqui e eu acho enfim para mim tudo é muito simbólico assim na vida né a gente enquanto estudante ter visto uma participação da Joyce e agora está aqui numa mesa no espaço virtual nessa coisa meio doida com ela enfim agradeço demais do museu né já acho que eu queria ter esse espaço respeito demais o seu trabalho o seu máximo respeito Suelen também gostaria muito de agradecer pela sua participação por mediar essa conversa a gente já se encontrou aí espero que a gente se encontre de novo com certeza a gente vai se encontrar aqui no Rio é só essa pandemia essa coisa também acabar para a gente estar juntos de novo agradecer a Gisele mais uma vez que fez essa ponte e que também está tão presente na exposição que já tive oportunidade de ir recomendo todo mundo lógico com os horários agendados vá também nessa exposição maravilhosa que é de eu espero que dê para ir várias vezes porque é tanta coisa que tem que ir mais de uma vez eu acho e gostaria de agradecer também a Priscila que organizou essa mesa as intérpretes que foram maravilhosas também aqui nessa nossa festa de hoje essa apresentação de hoje e é isso gente um beijo para vocês boa noite para todo mundo beijo boa noite para todas e todos